É isso, nação rubro-negra, de volta para mais um vídeo. Você já sabe, cole esse dedo no like, fortalece muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, esse botão vermelho aqui embaixo, você se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Esse vídeo tem algumas informações, mas eu quero muito a sua participação, a opinião do torcedor rubro-negro. Eu vou fazer aqui duas enquetes. A primeira é que a bola vai rolar daqui a pouquinho, nove e meia da noite, horário de Brasília, um joguinho bom aí para ver, hein? Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. E aí, você quer a vitória do Santos ou o empate? O que é melhor para o Flamengo? Eu já vou dar aqui a minha opinião. Eu prefiro um empate, que aí tira dois pontos de Santos, dois pontos de Palmeiras, e aí o Mengão fica tranquilo na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória do Santos? Também é bom, porque o Santos vai a 47, empata com o Palmeiras e o Flamengo segue lá na frente. Já deixa aqui nos comentários o que você prefere. Vai secar o Palmeiras? Vai o quê? Torcer para o empate? Já deixa aí nos comentários. O Flamengo vai informar nos próximos dias como será feita a troca de ingressos para você que comprou para a semifinal da Libertadores da América, jogo do dia 23, aqui no Maracanã, contra o Grêmio. Os sócios torcedores que adquiriram as entradas para a partida contra o Grêmio no dia 23, no Maracanã, terão que retirar bilhetes em papel. Não haverá entrada no estádio com o cartão sócio-torcedor. Também foi definido pelo Flamengo que não será feita a venda em pontos físicos dos ingressos que foram bloqueados pela diretoria para oferecer ao público geral. Serão comercializados pela internet apenas, não em bilheterias. No entanto, não há data confirmada. O clube previa iniciar a venda no dia 20, mas a informação é que a venda só acontecerá depois da partida contra o Fluminense, marcada exatamente para esta data. A última parcial do clube era de 50 mil ingressos vendidos para uma carga total de quase 62 mil ingressos. Eu acho que a comunicação do Flamengo deveria informar, sobretudo, essa questão dos ingressos. Tem muito torcedor que quer comprar ainda para este jogo contra o Grêmio, ficou sem ingressos. O Flamengo, na última parcial, tinha divulgado que 50 mil ingressos tinham sido vendidos, mas como a carga é de 62 mil, o torcedor quer saber. E aí? Os ingressos já estão esgotados? Existe uma outra carga que o Flamengo vai disponibilizar, já está conversando aí com a Polícia Militar, Ministério Público, para não ter confusão no dia do jogo. Então o clube deveria se pronunciar logo, para evitar qualquer tumulto. Os jogadores que estão pendurados, Rafinha, Pablo Mari, Pires da Mota, Willi Arão, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, Esses jogadores não podem receber cartão amarelo no jogo de amanhã, 8 da noite, no Maracanã, contra o Atlético Mineiro, porque serão suspensos aí e não vão enfrentar o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, no jogo do outro fim de semana. Não é informação, é apenas opinião. E eu quero trazer essa galera para participar aqui nos comentários, no chat, já deixa aí a sua opinião, para saber a sua preferência. Diego da Silva Costa, o Diego Costa, atacante, acabou de completar 31 anos no dia 7 de outubro do Atlético de Madrid e também da seleção espanhola. Já revelou o desejo de defender o Flamengo no ano que vem. Esse jogador tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2021. O Flamengo que andou tentando a contratação antes do Mário Balotelli, mas não conseguiu. Você prefere o Diego Costa ou Edinson Roberto Cavani Gomes? O Cavani, atacante do PSG e também da seleção uruguaia de 32 anos. Por que eu estou falando no Cavani? Porque a informação de hoje é que o PSG não procurou o atacante para renovar o seu contrato. O Cavani que passou recentemente por muitas lesões, o que teria deixado os dirigentes do clube francês insatisfeitos com a temporada que o uruguaio vem apresentando. Além do uruguaio, o zagueiro Thiago Silva também. Os franceses não estão muito otimistas com a renovação. O Cavani tem mercado ainda no futebol europeu. Vários clubes querem contar com o seu futebol. Casos de Atlético de Madrid, Manchester United, Inter de Milão e Napoli. Além de dois clubes da Major League Soccer, o Los Angeles Galaxy e o Inter Miami, time do David Beckham. O Grêmio também tem interesse na contratação do Cavani. Eles estão fazendo lá um projeto Cavani para junho de 2020. E aí, torcedor, você prefere o Diego Costa ou o Cavani no ataque do Megão em 2020 com o Gabigol? Eu tenho certeza que o Flamengo vai conseguir comprar o Gabigol no final do ano. É o atacante europeu que o Jorge Jesus, quando chegou ao Flamengo, pediu para jogar ali com o Gabigol. Não duvidem dos dirigentes do Flamengo. Se o Flamengo quiser, é gelo no sangue. Eu quero aqui a sua opinião. Não vou falar nada sobre Diego Costa ou Cavani. Eu quero aqui nos comentários quem você prefere com a camisa do Megão. Diego Costa ou Edinson Cavani. O presidente do Goiás rejeitou pela terceira vez a oferta para vender o mando de campo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Já é a terceira vez que os empresários levaram oferta para o Clube Esmeraldino. O jogo seria em Manaus ou em Brasília, no Mané Garrincha. O presidente do Goiás rejeitou de novo uma oferta de R$ 1,5 milhão. Portanto, o jogo está mantido para o Serra Dourada. Quem aqui não lembra, há um mês atrás, mais ou menos, nós conversamos com o presidente do Goiás e ele foi bem direto. O Goiás não enfrenta o Flamengo lá no Serra Dourada há muitos anos. Então, ele quer, sim, abrir os portões do Serra Dourada para a sua torcida. Certamente, será um jogo festivo para os torcedores do Goiás e a massa, a nação rubro-negra vai invadir mais uma vez o Serra Dourada. Você que ainda não acompanhou a coletiva do Pablo Mari, zagueirão espanhol, falou hoje no Nidrubu, no nosso vídeo mais cedo. A gente não falou e a entrevista coletiva foi esclarecedora. Ele falou de tudo, que Jorge Jesus recuperou o futebol dele, Jorge Jesus pode mudar um jogo com a bola rolando, a inteligência do treinador rubro-negro, falou sobre os próximos confrontos, libertadores, rápida adaptação ao futebol brasileiro, falou, sobretudo, o nosso zagueirão, xerife da zaga rubro-negra, Pablo Mari. A qualquer momento, voltaremos com novas informações do nosso Mengão, porque agora eu vou secar o Palmeiras e vou secar o Santos. Eu queria uma derrota de Santos e Palmeiras nesse jogo, mas não tem como acontecer isso. Então, vamos acompanhar aí, porque a bola vai rolar daqui a pouco. E aí, voltaremos com novas informações amanhã do nosso Mengão, porque isso aqui é Raflamelo. Sim, a verdade é que desde que he chegado estou muito contento de estar aqui. Eu tive a grande sorte por parte do clube e dos companheiros que me han acogido muito bem. Eu jogo tudo desde que he chegado. Eu acho que foi, eu tenho devolvido a confiança ao mestre que depositou o primeiro dia contra Botafogo. Eu acho que desde aí eu tenho devolvido a confiança. Eu acho que também é uma recompensa o trabalho do dia a dia, nos treinamentos, na academia. Eu acho que o fruto sai cada fim de semana. Eu acho que estou fazendo um bom trabalho, mas, evidentemente, queda muito e vem o mais bonito agora, o mais difícil. Então, seguir trabalhando, seguir luchando dia a dia, porque o que vem agora é difícil e é muito bonito de viver. Bom, eu acho que temos demonstrado que temos uma plantilla de equipos que qualquer que joga pode demonstrar o nível que o equipo precisa. Eu acho que jogamos com todos os centrales, temos jogado todos juntos, e o equipo segue para frente. Eu acho que agora vem um momento que precisamos de todo o equipo, e acho que o equipo, por exemplo, esta semana contra o Chapecoense demonstrou que qualquer futbolista é importante. Então, não tenho nenhum problema. O jogador que joga esta semana vai cumprir com as expectativas do equipo. Bom, no final, eu acho que no campo se mostra o que o Míster, a ideia do Míster quer transmitir em um campo de futebol. Eu acho que as suas ideias as plasmamos muito bem dentro de cada partido. E é importante que tenhamos uma ideia clara do que tem que passar cada fim de semana ou cada partido. É verdade que se parece muito ao jogo de Europa, porque o Míster ao final, tem as ideias de lá. E tentamos, como digo, plasmarlas cada fim de semana no campo para que seja mais fácil para nós tentar estar perto da vitória. Isto é muito simples. Eu acho que já não é simplesmente que venga de Europa. Eu acho que um treinador que seja capaz de ter terminado um partido e em um minuto pôr-se a falar com o jogador e tentar corregir e melhorar, eu acho que está ao alcance de poucos. Eu acho que o nível do treinador que seja capaz de realizar isto é um grande treinador. E vou colocar um exemplo muito fácil para mim. O Míster me mudou a vida em três meses. Se ele não tivesse a maneira que ele treina, ele não teria sacado o melhor de mim. Isto é muito simples. Para mim, eu acho que o nível no qual está agora o equipe há quatro meses eu acho que ele conseguiu. Não conseguiu ninguém mais. Então, o único que posso dizer é que temos um grande treinador. Sim, cansado, evidentemente, estás. Quando tens tanto partido tanto seguido, eu não estava acostumado a jogar tantos partidos seguidos e tampouco durante a semana, miércoles, domingo, jueves, sábado. Mas há algo que passa todo esse cansancio e que te dá ganas de seguir e é a ilusão por jogar no futebol com o Flamengo. Para mim, jogar cada semana com este equipo, para mim, me olvido de estar cansado, me olvido de cualquier dolor, me olvido de todo e o único que tenho ganas é de ajudar a meu equipo para que consigamos três pontos que são importantíssimos. É diferente, porque, ao final, há um ano, dois anos, eu estava falando com eles, que vou enfrentar contra ti na segunda divisão ou partidos em Holanda de hace dois anos, e agora eles me falam que vou jogar uma semifinal de Libertadores. É que, ao final, falar disso é algo muito grande, e acho que todos meus amigos se alembram muito de que eu esteja aqui jogando isto e, evidentemente, como eu disse antes, é fruto do trabalho do dia a dia, de ser humilde, de ser um trabalhador, de tentar, pois, bom, de disfrutar do futebol, que para isto te tem que gostar o futebol e, como já digo, estar jogando aqui por grandes coisas e ter a mão a oportunidade de jogar no Flamengo é algo muito bonito. É uma das armas que tem o adversário para tentar parar o nosso jogo. O estamos vendo cada fim de semana, José Falodiso, recebemos muitas faltas, mas, bueno, é a maneira na qual o contrário pode parar o nosso jogo. Nós temos que olvidarmos disso, temos que olvidarmos do árbitro e temos que fazer a nossa ideia de futebol. O míster deixa muito clara a ideia do partido antes de começar e os jogadores creo que o estamos levando a cabo e tem que seguir com esta ideia. Não podemos desenfocarnos pensando em outras coisas que não dependem de nós. O que depende de nós é trabalhar e fazer o melhor possível para estar mais perto de cada vitória. e fazer o melhor possível. Obrigado.